E esta é mais uma realização em Parvendas Itaplan, que é o Projeto Viver Jardim Marajoara. Só pelo nome você já sabe que a localização ali é privilegiada. Por quê? Porque você tem muitas vias de acesso, como por exemplo, a Avenida das Nações Unidas, a Avenida Nossa Senhora do Sabará, tem o Shopping Interlagos ali nas proximidades, tem o Extra também. A Universidade de Virapuera, por exemplo, também fica ali super pertinho. E estes apartamentos estão sendo feitos sob medida para você que procura um apartamento de dois dormitórios com terraço e vaga de garagem. As obras vão bem, obrigada, já estão iniciadas, estão em ritmo acelerado. Projeto de lazer, olha só o que prevê. Playground, quadra gramada, sala para ginástica, um salão de festas por edifício, isso é bom, dá mais tranquilidade também. Um salão para jogos adulto e infantil, tem um pergolado com churrasqueiro, forno para pizza e praças também. Todas as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas. Eu costumo dizer que isso é ótimo, porque na hora do condomínio você vai ver como ele fica bem menorzinho, né? Então fica mais tranquilo, não está tendo dor de cabeça também. Mensais durante a obra, R$290, isso para qualquer unidade, que é uma baita vantagem também. A IMPAR oferece para você o seguro, a proteção, desemprego e a garantia de recompra. As obras, como eu falei, estão em ritmo acelerado, sim, eu sei que você quer agora mesmo anotar endereço. Avenida Yervantes Sajiquiã, 299, altura do 1300 da Avenida Interlagos. A realização é IMPAR, vendas a Itaplan e o telefone é 5548-7896. Visite o decorado, você vai gostar. É o Projeto Viver Jardim Marajosa.